Eduardo, ele dominou, vai embora Ih, a galera Fiz de olho na chegada do Bismarck Penalidade máxima Para o Eduardo Ramos Já achei que Foi tocado o Eduardo Ramos Depois a zaga se atrapalhou E aí o Bismarck foi lá, recebeu A falta A galera toda vibrando já antecipadamente Pati, pati, disparou E aí E aí Cuidado, meu bem-cidado Que o meu vai te desviar Cuidado, eu tenho que dar Fala, Bertinho Rafael Pati, Rafael Pati O homem da camisa, o homem do artilheiro Ele desencabalou bastante Ele mesmo Agora não para de fazer gol com a camisa do Clube do Velo O William Alves pra você já era Pega pra ti mais um gol do Clube do Velo Rafael Pati Estou com o guardante de pênalti aos 22 Enquanto a sua bandeira 22 agora, mas quando ele mataram 21 gravados na primeira etapa Pra vibrar a nação azul E nem todo o estado do Pará Abre a bandeira Traz o chope Toca, toca o Hindo do Leão Atletas azul e nós somos nós E cumpriremos o nosso dever Agora a defensa do placar da Mônica A Mônica, a Mônica, a Mônica e o Leão na frente O placar Que bom! Rafael Pati de pênalti Cuiabá, hein? Zero! Rádio Clube Meu Deus O meu Deus O meu Deus está chegando Vai marcar o toque Vai entrar e é gol Cuiabá, cuiabá, cuiabá Agora a defensa do placar da Mônica, a Mônica e a Mônica e a Mônica e a Mônica e o Leão na frente Golaço, 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 golaço do Ratinho Rio Se um dia quando virmos para a luta E o pavilhão soubermos defender Rio Rádio Clube Rádio Clube Cala, ventinho Que fez o gol, hein, mano? Ratinho, ratinho, ratinho pro Leão Será bacana, hein? Aos 32 32 minutos Crapados nessa primeira etapa Pra explodir a nação azulina De novo em todo o estado do Pará Abre a bandeira Traz o chope Toca, toca o hino do Leão Agora a mudança de novo no placar da Mônica, Roscotti Agora o placar de Rêveos Dois Cuiabá Rádio Clube Rádio Clube Rádio Clube Rádio Clube Ameixa vem rasgando, vem trabalhando Vem embora o Ameixa, vem embora Vem na penetração, abertura pro Valbarreto No lado esquerdo, ajeitou, cruzou, voltou pro Ameixa Faz o giro, é só bater, bater É a metadeira, 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 é E o Leão vai te pular, o Leão vai te pular. E a etapa, pra explodir a nação azulina em todo o estado do Pará, abre a bandeira, traz o chope! Toca o Hino do Leão! Atletas azulinos somos nós! Agora mudança no placar da Fódica Roscoff e tá lá! Riva 4! Guiabá 1! Rádio Clube!